Embora ele seja pessoa fina, Maurício não diz que ele não presta. Disse Aldinha, como era o Alcim, a nossa conduma da festa. Para mim então, para aquele bicho, nem matou-se melodinha. Eu sei que ele fica feliz, cantando aqui, neste dia eu enganei-me. Porque quis, para seres feliz na cantoria. Fizeste rir a fulana e o fulano. Eles riram de bom agrado. Mostraste ser uma surião, competente cantando ao meu lado. Mas como o erro é o mal, distância que estavas perdoado. Até vi o povo a sorrir. Tão alegre, tão contente, até me fez divertir. Juntou a voz todo-semente. Mas palmas quer propedir. Para quem tu contra a gente. Adeus, 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 ó povo da luna. Gostei de ti, ó povo da luna. Gostei de ti, ó cantador. E agora que São Pedro o padroeiro, Primeiro do Papa, Doutor Senhor. Atença-nos, ó gente. Esta é a última que eu vos canto. Porque ele é inteligente. Seja neste ouro do campo, vou acabar. Não és contente, com graças do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou lá. Mais uma salvação de palmas com carinho e amor. E deixe. E deixe tomar um brinco para ver se... Os socodores se calçam os dedos. Mas antes...